Fala, pessoal! Eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é Estou, eu ainda estou nos planos dele ou dela? Vamos ver, pessoal, se você está no plano dele ou dela ainda. Mentaliza aí, pessoal. Somos do canal Enigma do Oriente, tá bom? Vamos ver se você está nos planos dele ou dela. Da pessoa que você gosta, tá, pessoal? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos juntos descobrir se você faz parte dos planos dele ou dela. Que às vezes a gente fica naquela, né, esperando, esperando. E a pessoa não está nem aí pra gente. Então vamos ver agora, o momento é agora de descobrir se você está no plano dele ou dela, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Quero desde já agradecer a vocês por tudo que vocês fazem na minha vida, tá bom? Vamos ver se você ainda está nos planos dele ou dela, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Sem necessidade de marcar horário. Poucas vagas. Então, portanto, faça logo o seu contato, não perca tempo. O WhatsApp está ali na descrição do vídeo, tá bom? Bom, você ainda faz parte dos planos dele ou dela? Opção 1 ou 1. Opção 2, Xangô. Opção 3, Omolu. Opção 4, Inhansã. Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e Opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Opção 1, meu querido Paiogun. Paiogun, opção número 1. Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dessa pessoa. Opção 1, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Vamos ver se você ainda faz parte dos planos dela. Mentaliza essa pessoa, tá, gente? Traz a energia dessa pessoinha pra cá. Vamos ver se você faz parte dos planos dessa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Tenho gratidão por vocês estarem aqui. E o recado do universo. Vocês adoram o recado do universo, né, pessoal? Você ainda faz parte da vida dessa pessoa? Vamos ver se você ainda faz parte da vida dessa pessoa. Quero agradecer a todo mundo que tá deixando os comentários aí, que tem participado dos vídeos. Muito obrigado, tá, pessoal? Vocês estão gostando, né? Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Durante os próximos vídeos, eu vou falar uma frase, tá? Começa na segunda-feira. Quem juntar cinco palavras, tá, e formar a frase, a frase, vai ganhar uma consulta completa. A primeira pessoa que se chamar no WhatsApp. A semana inteira. Você vai assistir o vídeo todo, eu vou soltar uma frase. Você anota, fala, frase do dia é tal. Frase do dia é tal. Quem juntar cinco frases, tá, na ordem, vai receber, vai ganhar uma consulta. Não é sorteio, não vai ganhar uma consulta, tá bom? Por vídeo chamada. Então você tem que assistir os vídeos todos, tá bom? Começa nesse jogo de hoje aqui, tá? Nesse jogo. Durante esse vídeo, eu vou falar uma palavra. Você anote essa palavra, ok? No final da semana, tá bom? Eu vou juntar uma frase. Quem mandar essa frase pra mim no WhatsApp, vai ganhar uma consulta. E o resultado vai ser mostrado aqui, tá bom? Bom, vamos lá então pra quem escolheu a primeira opção de Paiogum. Se você ainda está no plano dessa pessoa, né? Vamos ver se a pessoa ainda tem planos com você, se você ainda está no plano dela. Será que ela faz planos com você, essa pessoa? Mentalize essa pessoa, por favor. Será que você está nos planos dessa pessoa? Somos do canal Enigma do Oriente. Pra você que escolheu aqui, pessoal, a opção número 1 do Paiogum, se você ainda está nos planos dessa pessoa. Sim. E eu vejo que essa pessoa vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar com você, é uma pessoa que te deseja muito. Ainda vocês tiveram uma história, tá? E essa pessoa não consegue apagar essa história assim. Essa pessoa aqui em você, o que que acontece? Vocês terminaram, vocês estão afastados, tá? E essa pessoa sem você, o caminho dela está horrível. Parece um caminho cheio de espinhos. Essa pessoa não consegue nada, gente. Nada, 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 nada. Não tem cabeça pra nada. Não consegue fazer nada, tá? E ela está carregando o mundo nas costas sem você. Por que isso? Porque essa pessoa aqui, você, já tem uma história, existe já um amor envolvido aqui, gente. Tem uma paixão e não adianta que vocês não conseguem se desligar. Por quê? A espiritualidade que está unindo vocês. E essa pessoa pensa demais em você. Pensa muito em você. Então, essa pessoa não tem planos com você. Essa pessoa aqui em você, eu vejo um novo ciclo de renovação entre vocês aqui. Uma nova oportunidade que vai trazer estabilidade e felicidade no caminho de vocês. Por mais que você possa estar agora falando, ah, é impossível, tá? Não é impossível. Só não aconteceu ainda porque você é uma pessoa que não tem tanta fé assim e uma pessoa negativa. Talvez esse seu negativismo que está atrapalhando a sua vida. Porque aqui tem tudo pra você ficar com essa pessoa. Essa pessoa, ela está arrependida, tá, gente? Está arrependida por alguma coisa que fez com você e está arrependida de estar longe de você, de vocês terem se separado, que é a energia que tem aqui. Longe de você, ela está triste, ela está no tédio, está arrependida e necessita de mudança, novo caminho com você. É uma pessoa que precisou desse tempo pra saber que errou, tá? Vai usar a sabedoria pra tentar voltar nos seus caminhos. É ela que quer voltar nos seus caminhos. Ela quer florescer novamente essa relação, quer trazer uma transformação. E vejo ela querendo trabalhar, se dedicar pra consertar as coisas entre vocês, tá, gente? Ou seja, aqui essa pessoa ainda tem planos com você sim, está arrependida, tem amor, tá? Mas também tem um lado aqui que pede pra você ser positiva, pra você atrair essa pessoa, entendeu? E eu vejo que o desejo dessa pessoa hoje é sentar com você, conversar, procurar um sentido novo entre vocês. Por quê? Porque vocês têm uma conexão de pensamentos muito grande, vocês têm uma ligação muito forte. A maioria das pessoas aqui não consegue se desligar, vocês têm uma conexão. Essa pessoa sabe da sua importância agora, ela sabe que errou, está arrependida e quer uma oportunidade. Se você gosta dessa pessoa, você deu oportunidade. Se você não gosta, aí é contigo, tá bom? Eu só estou lendo a carta. Lembrando que é uma energia pra várias pessoas, nem sempre vai combinar com todo mundo. Mas pra maioria das pessoas aqui, essa pessoa tem um desejo ainda de estar com você e ainda faz planos. Qual o recado do universo pra você? Ó, teve gente nessa relação aí que tá de criancice, tá de queda de braço, tá? Você atrai o amor dessa pessoa ainda, não acabou. Novo amor, uma nova história vocês vão ter. Tá bom, gente? Essa pessoa e você vai ter uma oportunidade ainda de uma reconciliação, caso você queira, tá, gente? Parabéns aí pra quem escolheu o montinho número 1. Um montinho de pai algum. Gratidão, meu pai algum. Pessoal, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta só com a sua energia. Por isso que eu criei a promoção para os inscritos, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem participado do canal Enigma do Oriente. Pessoal de Portugal, Alemanha, Espanha, França, Venezuela, pessoal de São Paulo, Curitiba, Goiás, Salvador, Minas, Santa Catarina. Vamos para a opção número 2, a opção de pai Xangô. Lembrando a vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, hein? E lembrando também da outra promoção, aonde a semana inteira, essa semana inteira eu vou falar frases durante o vídeo, né, que você assistir. Você vai juntar essas frases, tá, gente? E aí, no final de semana, na próxima segunda-feira, esse vídeo vai entrar no ar, no caso, amanhã, segunda-feira, na próxima segunda-feira, você vai concorrer sim, presta atenção, tá? Você vai concorrer, não, você vai ganhar. A primeira pessoa que formar a frase toda vai ganhar uma consulta, tá, gente? E o resultado vai vir aqui no vídeo também. Então você assista o vídeo todo, tá? Deixe o seu like, compartilha, tem que ser inscrito no canal para ganhar, hein, pessoal? Então já sabe. No decorrer desse vídeo eu já vou soltar a primeira frase. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, para a opção número 12, a opção do Pai Xangô, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa ainda tem planos com você. Será que essa pessoa ainda faz planos com você, gente? Será que ela ainda tem planos com você? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa ainda faz planos com você. Vamos lá? Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza essa pessoa. Mentaliza essa pessoa. Presta atenção, pessoal. A primeira frase é Feliz Aniversário, tá? Feliz Aniversário, a primeira frase. Deixe-me anotar aqui. Feliz Aniversário. Feliz Aniversário. Anota aí, tá? Na próxima segunda-feira, todo mundo que formar as frases todas, falar a frase 1 foi essa, a frase 2 foi essa, quem acertar a sequência vai ganhar uma consulta de 30 minutos via videochamada. Frase Feliz Aniversário, tá? Bom, vamos com a opção de Pai Xangô. Já a carta já até virou aqui, vou deixar a viradinha aí. Olha a carta que virou, pessoal. Chamando a Salma Gêmea. Suas orações... Eita, tem macumbeiro nesse montinho. Tem gente fazendo oração aí. Vamos ver se você ainda está nos planos dessa pessoa. O universo já falou com a gente lá, hein? É, o universo é maravilhoso. Já tem macumbeiro nessa opção, hein? Você ouviu a primeira frase, né, pessoal? Bom, vamos lá então para você que escolheu a opção 2 do Pai Xangô, se essa pessoa ainda faz planos com você. Pessoal, essa pessoa faz planos sim com você ainda, tá? Essa pessoa está pedindo ajuda a alguém para poder realmente ficar com você novamente. Aqui vai ser uma reconciliação. Essa pessoa tem muita atração física por você, desejo e vontade. A química sexual é muito grande, tá? E essa pessoa ainda, ainda faz planos com você sim. E essa pessoa vê a luz no fundo do túnel. Ou seja, ela vê uma oportunidade ainda de voltar para a sua vida. Mesmo se tratando para algumas pessoas de um triângulo amoroso, onde essa pessoa tem que fazer uma escolha para ficar com você, tá? E ela vai fazer e veja ela optando por você. Para quem não é triângulo amoroso, essa pessoa faz planos com você porque tem amor por você, quer celebrar com você e vê essa chance de crescimento de um relacionamento ao seu lado. Então ela tem planos com você ainda também. É uma pessoa que vai disputar você, seja com quem for. Ela vai tomar iniciativa. Ela tem planos com você e vai tomar iniciativa ainda para poder estar com você. que eu vejo que muitos aqui estão separados. Essa pessoa quer ser feliz ao seu lado e espera ter notícias suas. É uma pessoa que tem muito apego a você ainda, tá? Não te esqueceu. Vale a pena lutar por essa pessoa, tá, gente? Vale a pena lutar por essa pessoa. Essa pessoa tem sim planos com você ainda. Não te esqueceu. Que lindo, hein, gente? É uma pessoa que eu vejo que ela tem desejo, eu vejo que ela faz planos para ter vitórias ao seu lado, tá, gente? E ela vai se movimentar, não vai ficar só nos planos. Ela vai tomar algum tipo de atitude. É por isso que ela está pedindo ajuda a alguém para poder voltar a ter um elo com você. Eu vejo ela vindo até você, te ofertando segurança e estabilidade afetiva, tá? É uma pessoa que gosta de você, é uma pessoa que tem sentimentos verdadeiros e é uma pessoa que quer cuidar de você, tá? Eu vejo que a maioria das pessoas daqui desse montinho vai viver momentos felizes ainda com essa pessoa, momentos favoráveis, tá? Essa pessoa e você ainda vão ter um objetivo unificado. Vocês vão ter o que vocês vinham fazendo planos de ter juntos ainda, tá? Muita gente aqui já fez planos quando estavam juntos e vocês vão ter êxito, tá? Para realizar esses planos que vocês queriam. O melhor da vida de vocês ainda está por vir ao lado desse ser humano. Lembrando, aqui foi uma tiragem de uma pessoa que já tiveram alguma coisa e aqui não tem como combinar com todo mundo, porque é uma energia, gente, generalizada. Mas para muitas pessoas vai ter uma conexão muito forte. Então, o que eu quero dizer para vocês, essa pessoa faz planos com você, você mexe com essa pessoa sim, tá? E você vai vivenciar tudo o que vocês estão planejando, planejaram, ainda com essa pessoa. Ó, novo amor. Há uma nova pessoa, uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Essa pessoa vai voltar para você, gente, de uma maneira única, tá? Só que você ainda vai ter oportunidade de conhecer uma outra pessoa. E você vai escolher com quem vai ficar, tá? Você vai ter essa opção. Essa pessoa do jogo que você trouxe para a mesa, vocês têm uma conexão de vidas passadas. Está muito enraizado, por isso essa ligação tão forte. Só que uma outra pessoa vai entrar nos seus caminhos também, aonde você vai ter que tomar a decisão. Por isso que eu falei aqui, é um triângulo amoroso, para algumas pessoas, tá? E você vai ter a opção de escolher o que você quer. O universo é maravilhoso, tá, pessoal? Bom, anotaram aí a palavra que eu falei, né, gente? A palavra que eu falei para concorrer ao sorteio da consulta. Se você não ouviu a palavra, volta lá no início do vídeo, anota a palavra. Daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, vai sair o resultado de quem ganhou. Quem ganhou, não é sorteio, não. Quem ganhou a consulta. A primeira pessoa que mandar todas as palavras que eu falei, tá bom, gente? Somos do canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção do Pai Xangô. Lembrando a vocês, tá, gente? Se essa tiragem de Pai Xangô não combinou com você, faça uma consulta particular. Meu WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalho. Especialidade na área amorosa, tá? Amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Eu me chamo Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Quero mandar louco, canal do cigano Iago Duran, uma pessoa que eu amo, adoro. Duran, felicidade, Duran. A TV, TV do cigano Iago Duran lá. Cigano Duran é uma pessoa maravilhosa. Iago, um beijo no seu coração, tá bom? Quem for lá no canal do Iago lá, avisa. O Igor, lá do Enigma, mandou um abraço pra você. Eu vou estar monitorando lá, e quem for lá, fizer isso, ele responder, vai ter uma surpresa aqui, tá bom? É só ir lá, tirar o print, ele respondendo vocês lá, marcando lá, que eu vou dar um presente pra quem fizer isso. Vamos lá, pessoal. Pra quem escolheu a opção três, a opção do senhor Obaloaê São Lázaro. Será que essa pessoa ainda faz planos com você, pessoal? Mentaliza aí. Será que essa pessoa ainda faz planos com você? Somos do canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, hein, gente? Esse mês, daqui pra frente, várias promoções no canal, tá? Você é inscrito no canal? Você compartilha? Você faz propaganda do canal? Quem fizer isso vai ganhar vários benefícios aqui. que a ideia aqui é a gente aumentar a nossa corrente e fazer da nossa família uma família maior, gente. Sabe por quê? Viemos pra ficar, viemos pra levar a luz, ajuda várias pessoas, tá bom? Vamos ver se essa pessoinha aqui do número quatro, não do número quatro, não do número três, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, nunca teve nada com essa pessoa. Será que ela faz planos com você? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo agora. Vamos lá, pessoal? Mentaliza, por favor, a pessoinha. Uma amizade nova, uma amizade antiga? Vamos descobrir agora se essa pessoa ainda faz planos com você. Vamos lá? Para você, da opção do senhor Obaluayê. Opa, Obaluayê. Pagou, meu pai. Salve, senhor Obaluayê. Vamos ver aqui a opção do senhor Obaluayê. Obaluayê. Se essa pessoa ainda faz planos com você. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor? Já deixou seu like hoje? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho? Se fez a minha gratidão a você, tá, amor? Meus amores. Vamos aqui para a opção número três, a opção de Obaluayê. Se essa pessoa ainda faz planos com você. Totalmente, gente. O plano dessa pessoa é renovar, tá? Essa pessoa quer renovar com você as coisas. Existe desejo. Existe vontade de se comunicar. É uma amizade nova, uma amizade antiga. Por algum motivo vocês te deram um afastamento aí, obrigaram se afastar. Mas é por pouco tempo. Você está muito presente nos pensamentos dessa pessoa. e essa pessoa está nos seus caminhos. E essa pessoa entende que é a hora de sentar e conversar com você para que vocês possam ter sucesso, tá, gente? Essa pessoa está buscando o equilíbrio dessa situação aqui. Eu vejo essa pessoa com medo de perder a sua amizade. Por que esse medo? Porque essa pessoa está começando a sentir sentimentos por você, mas os sentimentos estão travados. Por que estão travados? Porque essa pessoa tem um pouco de dúvida do que ela está sentindo, entendeu? Gente, e é isso. Essa pessoa quer conversar com você. Ela vai tomar uma atitude para vocês terem um recomeço na história de vocês. Vai ser uma conversa franca, onde vai valer muito a pena essa conversa franca. Por quê? Onde vocês vão falar dos sentimentos de vocês que estão aumentando, dos objetivos. depois que for feita essa conversa aí entre vocês, aí sim as coisas vão melhorar, as coisas vão ficar um pouco mais apimentadas, porque existe desejo aqui, em vez de uma determinação, e eu vejo você já planejando falar para essa pessoa, e ela também, do que ela está sentindo. Essa pessoa está passando por um término de alguma situação, isso está mexendo muito com ela, tá, gente? A pessoa está com muita fragilidade, e ela tem um certo arrependimento de ter se afastado de você. Por quê? Ela está precisando muito de você nesse momento, e eu vejo que essa pessoa está cortando muita coisa da vida dela. Só que você não é o que ela quer cortar. Ela quer reconstruir a história dela, e você faz parte da história dela. Por isso que essa pessoa volta. Ela gosta de você, ela vem se comunicar com você, ela te vigia, procura saber o que você está fazendo. Essa briga que vocês tiveram vai passar. Muita gente aqui brigou, ou se afastou, esfriou as coisas. Mas eu vejo que essa pessoa está cortando tudo da vida dela. Muitas cartas de espada aqui. Espada, a espada... Desculpa, gente, o hookdown. Ela cortando muita coisa da vida dela, mas ela querendo saber de você. Ou seja, não é você que ela quer cortar da vida dela. Vocês vão viver momentos ainda de magnitude. Vocês vão colocar tudo em plato limpo, aonde você vai se acertar com essa pessoinha aqui, gente. Oba, 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 hein? Bem forte isso aqui. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. O WhatsApp, pessoal, está sempre na descrição do vídeo. Temos uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, opção 3, vamos para o recadinho do coração, recadinho do universo para você. Confie, sua situação exige fé. Confie, gente, que essa pessoa vai ser sua se você quiser. Ame-se primeiro. Primeiro, você tem que se amar, tá? Quando você se ama, você fica atraente aos olhos das outras pessoas, tá? Porque você não fica mendigando amor. Liberte-se. É a hora de retomar o seu controle da sua vida. Não fique dependente a ninguém, pessoal. Quem for gostar de você tem que gostar de você da maneira que você é, tá? Você pode, sim, melhorar algumas coisas. Só não fique só demonstrando sentimentos se a pessoa não demonstrar por você. Esse é o recado do universo para você nesse momento, entendeu? Pessoal, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via áudio, gravação. Gravação de áudio, tá? Pelo WhatsApp. Fazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? Olha quem está participando da promoção do canal Enigma do Oriente, pessoal. É a promoção 2, hein? Anotaram a primeira palavra? Está lá no vídeo, assiste o vídeo. Hoje começou uma nova promoção também. Já falei uma das palavras, vou falar a segunda. Igor. É o meu nome, hein? Já saiu a primeira e agora a segunda. Até a próxima segunda-feira. Você vai anotar todas as palavras durante o vídeo. Quem me mandar a primeira mensagem de WhatsApp e for inscrito no canal, tá? Vai ganhar uma consulta. Mas você vai ter que falar todas as palavras em ordem, tá bom? Por isso, vai anotando, assiste o vídeo todo e tem que ser inscrito no canal, tá bom? Quero mandar alô para o pessoal do Portugal, pessoal do Manaus, Alagoas, Friburgo, pessoal de Búzios, pessoal de Campinas, pessoal do Mato Grosso do Sul, Sorriso. Muito obrigado, pessoal. Deixe seu comentário, ative o sininho e se inscreva no canal. Então já saiu as nossas duas palavras. Vamos agora para o montinho número 3 da minha querida Inhansã. Vamos ver se essa pessoa ainda tem planos com você. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Ivo Silva. E você, quem é? Deixe no comentário. Se apresenta para mim. Vamos conversar. Essa opção aqui, 4, é minha também, pessoal. Eu escolhi a opção 4. Vamos ver se essa pessoa ainda tem planos para você. Mentaliza aí esse ser amado. Vamos ver, mentaliza. Vamos ver se essa pessoa ainda tem planos em relação a você. Somos do canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Você é corujete ou você é enigmática? Fala para mim. Ó, gente, segue o nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Várias promoções também lá no nosso Instagram. Tarô Enigma do Oriente. É só colocar que você vai achar. Vamos ver, pessoal, se essa pessoa tem planos para você. Opção da minha mãe, A-San. Epa, rei, oiá. Eu direi até antes. Vamos lá. Para quem escolheu a opção número 4. Lembrando que a opção número 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa. É alguém novo. Uma amizade nova. Uma amizade antiga. Alguém que você está conhecendo, tá, pessoal? E vamos saber se ela tem planos para você, né, pessoal? Será que você é ilusão da sua parte? Ou essa pessoa tem sentimento? Vamos descobrir agora. No meu, no nosso canal Enigma do Oriente. Pessoal, presta atenção. Pessoal da minha mãe, A-San, aqui. Opção número 4. Essa pessoa que você conheceu ou que você já conhece é uma pessoa que ela tem planos para você, sim. Ela quer, sim, ter essa oportunidade de conhecer essa situação, de vivenciar essa situação com você. Por quê? Porque já tem um sentimento, tá? Você traz todas as energias boas para essa pessoa. Felicidade, alegria, amor, compreensão, vontade de viver. Você está ajudando essa pessoa a renascer. Você está mostrando para essa pessoa que pode acreditar que ainda existe felicidade, tá? Você chegou chegando na vida dessa pessoa de uma maneira que ela jamais iria imaginar. E você está trazendo essa energia para ela, onde ela vai se libertar de crenças limitantes, momentos ruins, apego ao passado. Então você está vindo como uma novidade. E eu vejo total vontade dessa pessoa experienciar, se permitir, vivenciar coisas na sua vida totalmente diferente. Entendeu? É uma pessoa que ela age com cautela, uma pessoa que ela age sempre com sabedoria. E você está trazendo tudo isso para ela. Então você está conquistando o amor dessa pessoa. E ela faz planos, sim. Só não fala. Porque é uma pessoa que ela age com sabedoria, tá gente? Eu vejo essa pessoa comparando você com muitas outras pessoas que passaram na vida dela. E preste atenção no que eu vou falar. Nenhum ser humano até hoje que passou na vida dessa pessoa mexeu tanto com ela como você está mexendo. E sem ter nada ainda. Você consegue ser diferente de todos. Sabe por quê? Você traz energia para essa pessoa. Você faz dessa pessoa se sentir um ser humano melhor. Você traz vitalidade. Você traz uma transformação. Aonde você tira essa pessoa daquela paradez, daquele momento de moleza, daquele momento de desacreditar da vida, e faz ela se sentir um ser humano valorizado. Ou seja, depois que essa pessoa te conheceu, você trouxe sentido à vida dela, tá? E essa pessoa é inevitável que ela pense e faça planos com você. Ela pensa e faz planos, sim. Você já tem uma importância muito grande na vida dessa pessoa. Ela só age com sabedoria. Por isso que é um pouco mais lenta. Mas, assim que essa pessoa resolver colocar tudo isso em prática, e não vai demorar muito, você vai vivenciar uma vida de um lado de uma pessoa totalmente maravilhosa. Que tem tudo para se tornar o grande amor da sua vida. Recado do universo para você. Sentimentos românticos. Seus sentimentos românticos valem a pena ser explorados. A carta pede para você confiar que essa situação, a espiritualidade pede para você ter fé. A espiritualidade está trazendo essa pessoa para você, gente. E aqui pede para você se libertar de crença limitante, acreditar mais em você. Essa pessoa aqui que você quer, essa amizade aqui, tem tudo, tem tudo para vocês terem um relacionamento. Por quê? Você está fazendo tudo certinho por essa pessoa. Se essa pessoa for inteligente, ela não vai te perder, não vai abrir mão de você, por isso que ela faz planos. Essa minha mãe é sã, Santa Bárbara, a quem eu devo tudo na minha vida. Tudo, gente. Tudo. Sem explicação. Até me emociono um pouco, porque... Seria que eu estou falando isso, que não é nada planejado, eu sou muito espontâneo, mas eu devo tudo na minha espiritualidade. hoje é um dia importante para mim, meu aniversário, e estou gravando esse vídeo hoje, no meu aniversário, e eu devo tudo na minha vida, a espiritualidade. Então, por isso que eu falo para vocês o seguinte, muitas pessoas podem te enganar, mas o espiritual nunca vai te enganar. Quando você tem fé, quando você acredita, não importa que ninguém acredite, mas se você acredita, nada, nada, nada dura nessa vida, nada ruim dura para sempre. Você pode tudo. Independente do momento que você esteja vivendo, nesse momento, tenha fé. Não importa em quem, Deus, Jesus, o nome não importa, gente. O importante é a fé. Se você... Um sonho para acontecer, só depende que uma pessoa acredite. E essa pessoa é você. Seja em qualquer situação da sua vida. Se você acreditar, ninguém, ninguém, tem força para parar o seu sonho. E eu acreditei, tá? Eu acreditei e tenho muita gratidão à minha mãe, a minha sã, que sempre abriu meus caminhos e no meu povo cigano, em toda a espiritualidade. Eu amo a Maria Padilha, a vida, a Maria Padilha é tudo na minha vida. Dona Maria Mulanda é tudo na minha vida. E... é isso. Eu queria dividir isso aí com vocês. Quando você tem gratidão, quando você acredita nos seus sonhos, ninguém consegue te segurar. Tá bom, gente? Se você não está com a pessoa que você ama hoje, é porque você pode ter uma pessoa melhor ou porque aquela pessoa, de alguma maneira, veio ensinar para você, tá? Alguma coisa. Mas acredita no seu amor. Eu não tenho dor que dure para sempre. Hoje, seu coração pode estar doído por alguém, mas eu garanto para você que logo, logo, você vai estar rindo. Rindo de toda essa situação. Ou ao lado dessa pessoa ou com uma pessoa que realmente mereça o seu amor. Tá bom? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Eu sou Igor Silva. Um beijo no seu coração. 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 Obrigado.